Olá pessoal, tudo bem? Sou a Jace Nathalie, sou professora de música do Marque Musical Arte de Cambuí e a proposta de aula de hoje seria a gente estar fazendo então a utilização do teclado como meio de musicalização infantil para crianças autistas ou então crianças com síndrome de Down. Como eu havia combinado com vocês anteriormente, então, é para vocês pintarem a teclinha ou colocar um adesivo de cada cor de cada nota como está aparecendo aqui para vocês na tecla do teclado. E através dessas cores a gente vai conseguir formar musiquinhas infantis para os alunos conseguirem tocar através das cores. Eu separei algumas musiquinhas bem legais aqui para vocês, ok? Para treinarem aí com seus alunos e eu queria que vocês participassem aqui junto comigo. Então, bora pegar o seu teclado colorido e fazer essa matéria. Bom pessoal, então como eu tinha combinado, né? Aqui o Dó seria na cor vermelha o Ré seria nessa cor laranja ou então cor de pele o Mi seria na amarelinha o Fá na verdinha o Sol no azul claro o Lá azul escuro o Si na lilás e mais uma vez o Dó agudo também igual ao outro Dó aqui, né? Os dois vermelhinhos e conforme está aparecendo para vocês aqui embaixo deixei então não pensando só na partitura, né? porque partitura é uma coisa muito complicada ainda para trabalhar com crianças assim então é melhor a gente colocar bolinhas coloridas igual vocês estão vendo e a frase por cima igual eu coloquei aqui para vocês como está aparecendo aí embaixo para vocês então, gente nessa folhinha que eu separei então por bolinhas, né? a gente vai colocar as bolinhas em cima de cada frase como está aparecendo aí embaixo para ficar mais fácil a visualização através das cores pensei em colocar a partitura colorida mas aí vai ficar um pouco mais difícil a ideia é montar as frases mesmo da música junto com essas notinhas aí, certo? por exemplo, essa primeira frase que vai ficar só no mi se caso você quiser cantar junto é até melhor aí o aluno vai repetindo as bolinhas e você vai cantando para ele não se perder bate o sino pequenino nessa segunda frase então pode fazer mais lento de acordo que ele consiga acompanhar você na próxima frase que está aparecendo aí é a nota fá e o mi, né? aí pode cantar junto já nasceu Deus menino na próxima frase e pode cantar essa frase também para o nosso bem e aí as próximas frases da música vai estar repetindo, né? e você pode estar seguindo isso aí da mesma forma igual no começo vamos lá aí a outra frase e agora a penúltima frase, né? e agora a última frasezinha a música inteira ficaria então a música inteira ficaria então repetindo bom pessoal, então é isso, né? essa proposta de aula que eu trouxe aqui para vocês pratiquem aí bastante volta o vídeo e vai tentando praticar mais uma vez, né? vai estar salvo aqui e aí vocês podem estar colocando dentre outras musiquinhas também infantis bem facinhas entre parlendas e tudo mais e aí os alunos vão conseguir desenvolver tanto a audição acostumando com as notas, né? por isso que eu quis o instrumento teclado quanto também a percepção das notas pelas cores que fica um pouco mais fácil do que aquela teoria, né? que é um pouco mais complexa espero que vocês tenham gostado aí dessa proposta de aula e muito obrigada! Música 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 Música